Salve, salve família, beleza? Aqui quem fala é o Charlie Santos. O vídeo de hoje vai ser relacionado aí a uma ex-namorada do Rio SP que revelou mais ou menos, quebrou o silêncio aí sobre a situação que aconteceu essa semana, que eu inclusive trouxe vídeo pra vocês e tal. E eu vou mostrar tudo pra vocês hoje e contextualizar, beleza? Mas antes, se liga só, eu soltei um vídeo pesado, mano, sobre o MC Orochi, tá ligado um bagulho quente, rapaz, né? Várias verdades eu falei lá, vários bagulho pra frente. E então eu vou pedir pra vocês que estão assistindo esse vídeo, clicarem no primeiro link da descrição e se inscreverem lá no meu canal 2 e assistirem esse vídeo, cara. É um vídeo pesado que eu soltei sobre o Orochi aí e o bagulho tá pra frente, certo? Então vamos aqui contextualizar vocês sobre o vídeo. O Rio SP tinha um rolo com uma mina, certo? E essa mina aí, ela foi assaltada. E tinham certos vídeos íntimos ali do Rio com a mina no celular dela. Os caras ameaçaram vazar, os caras ameaçaram vazar a foto íntima da mina. Várias paradas, tá ligado, tropa? Os caras viram que era bagulho do Rian, que a mina ficava com o Rian e quiseram atrasar o lado, tá ligado? E também tiraram todo o dinheiro da conta da mina, né? Mandaram no Pix ali, enfim, conseguiram violar. E agora, rapaziadinha, só pega a visão que eu vou botar aqui a mina explicando e falando um pouco sobre a situação, como ela se sentiu e tal. Nem sei por onde começar pra falar aqui com vocês. Tem tanto tempo que eu não apareço aqui pra gente que era fiada todos os dias, né? Vou tentar resumir um pouquinho do que aconteceu comigo nesses últimos dias. Na última quarta-feira eu fui assaltada, tá? Eu tava no caminho de uma loja. Tinha acabado de fazer um provador. A gente tava no caminho de uma loja e me assaltaram. De início, assim, eu tava no telefone, no carro, eles puxaram o meu telefone. De início, eu achei que fosse um furto normal, né? Só um furto de celular mesmo. Mas a ficha foi caindo aos pouquinhos. É bem desesperador na hora, assim, quando acontece tudo. Eu não tinha noção do que eu tava passando, no caso. Eu só fui me dar conta de tudo que tava acontecendo, acho que 25 minutos depois. Eles pegaram o meu telefone desbloqueado. Enfim, se fosse desbloqueado ou não... Gente, meu celular era iPhone, tá? Eles entraram em todas as minhas contas. Online, física. Em 25 minutos levaram todo o meu dinheiro. Foi assim, muito rápido, muito rápido. Eu achei que era um dos maiores dos meus problemas, né? Quando eles já tinham levado o celular, já tava com acesso no meu WhatsApp. Contas do banco. Eles descadastraram o meu rosto e cadastraram o deles, né? Alguém... É um grupo muito especializado. Eles sabem o que tão fazendo, no caso. Enfim, em 25 minutos roubaram todo o meu dinheiro. Eu só fui... Eu fui caindo ao pouco as fichas, né? Porque apareciam os e-mails no meu e-mail de transação. Enfim, dos valores. E eu ficava tipo, gente, o que eu vou fazer? Não, tipo, dá um branco na sua cabeça? Muito grande. Conta, eu achei, não. Eles levaram o meu dinheiro, não tem mais o que eles fazerem, né? Tipo assim... E a gente tentando ligar nas contas online pra tentar bloquear. Eu e a minha assessora, né? A Fabi. Só que, no geral, era mais grave do que a gente achava, né? Eles já tinham acesso no meu WhatsApp, estavam pedindo dinheiro pras pessoas. Eu sempre fui uma pessoa muito reservada em questão de relacionamento. Vocês não sabem... Nunca soubem se eu namorava, se eu não namorava, enfim. Eu sempre me desviava de todos os assuntos que eram ligados a esse tipo de fofoca, né? Tipo assim, eu vi um site de fofoca e falava, opa, vou sair daqui porque não é o meu meio. Não é o tipo de atenção que eu gosto. Não é o meu público. Mas... Isso é um crime, um furto, né? Um roubo. Sendo um crime totalmente virtual, né? Porque se fosse só um crime, um roubo, né? Tipo assim... A gente até assimila melhor. Mas eu fui exposta na internet. Eu não me envergonho porque não foi uma coisa que eu mandei pra alguém. Era uma coisa que estava no meu celular. Era uma foto minha. Sabe aquelas fotos que você tira frente, lado, costa, antes de fazer qualquer cirurgia? Eu estava de calcinha, enfim. Eles acharam e viram a autoridade nisso. A oportunidade fez o idiota, né? Não é nem o ladrão de postar isso aqui pra chamarem atenção. Viram lá no meu WhatsApp, o meu contato com o Rian. Por isso marcaram ele aqui. A gente... Ambos já estavam bloqueados. Mas ele foi um cara 100%. Por respeito a nossas famílias, né? A minha família e a dele também. Foi um cara que 100% me deu todo o apoio. Não tem palavras, enfim. Não poderia chegar aqui e fingir que não estava nada acontecendo, como eu sempre fiz, né? Quando aparecia a gente, aparecia em algum site de fofoca. Foi a minha vida que foi exposta, né? Foi as minhas intimidades. Não tinha nada. Não tinha vídeo. Não tinha nada. Mas, pô, querendo ou não, quando você tem uma relação com alguém, você tem endereço, telefone. E a gente não é... Ele é uma pessoa pública, né? Ele é uma pessoa que trabalha com a mídia. Então, eles estavam ameaçando em cima disso mesmo, né? De contato, de saber onde mora. Por isso que acredito eu que ele ficou bem assustado também. Eu perdi totalmente o acesso ao Instagram, né? Meu Instagram tinha um acesso de duas etapas. Só que estava logado no celular que foi roubado, né? Então, eles tinham acesso. Eu pedi o acesso e eles tinham acesso no telefone. Então, não tinha o que fazer. Eu perdi totalmente. Aí, tive que fazer todo aquele processo, né? Depois de bloquear o telefone, fazer todo o processo de ir pro Instagram, pedir a minha conta de volta. Porque era o meu meio de trabalho. Eu trabalho com isso há quatro anos. Então, eu tive que ir lá. Ir lá no trabalho de formiguinha e pedir o acesso de novo. E não tinha resposta, tá? Eu não tive resposta. Então, eu já falo pra vocês. Fica de alerta pra vocês também. Não guardem o código reserva no celular de vocês. Porque se roubarem, vai levar tudo. Vai levar o código. Pensando comigo. Além de ser furtada, né? Roubada, lesionada. Tanto na questão financeira. E tanto exposta na internet, né? Da forma que eu fui. De ver as pessoas falarem. De ver a minha família vendo. Hoje eu tô muito bem pra me falar com vocês, tá? Foi dias de muito difíceis. Mas hoje eu tô muito bem. Não muito bem, mas eu estou melhor do que os primeiros dias pra me falar com vocês. Hoje eu tive acesso ao Instagram de novo. Eu li muitas mensagens aqui das pessoas que mandavam aqui no direct. Quem nem sabia. Gente, muito homem mandando mensagem asquerosas. Vocês esquecem que pode ser a filha de vocês. Pode ser a sua filha. Pode ser a sua irmã exposta de uma forma assim. Eu fui exposta porque eu sou uma pessoa pública. Só por isso. Se eu fosse uma qualquer, eles não iam postar minha foto aqui. Vocês entendem isso? É engraçado ver quando é o outro, né? Mas pode ser. E sempre vai ser isso, né? Quando é com o outro é mais fácil de julgar e falar. Enfim. Eu simplesmente não tô lendo mais. Eu apago todos os comentários do tipo. Ler que eu fui oportunista. Oportunista em quê? Fala pra mim. O que isso me favoreceu? Em quê? Pra quem não tá ligado agora, vou botar a parte do Rian, né? O Rian falando quando aconteceu o fato aí. O Rian ficou bem desesperado, né? Eu achei legal que o Rian, ele quis preservar o lado da mina, né? Ele pensou na mina. Ele achei maneiro. Deixa nos comentários o que vocês acham aí sobre essa atitude do Rian. E pega a visão do Rian falando. Melhor, deixa eu falar uma coisa aqui pra vocês aqui, entendeu, mano? Ó, os moleques pegaram aí, ó. Roubaram aí o celular da mina aqui que eu ficava aqui, tá ligado, rapaziada? Uma parte de vídeo íntimo no meio da mina. Uma parte de parada no celular da mina. Os moleques sem visão. Tá chamando aqui, tá ligado? Ventendo louco, querendo dinheiro pelos vídeos, querendo... Então, só deixando ver isso pro estupro, meus fãs. Se vier vazar algum vídeo aí íntimo, meu, com alguma outra pessoa aí, tá ligado, mano? Não é maldade de ninguém. É maldade de um sem visão. Que roubaram a mina ali na 23 de maio, ali, ó. Entendeu, rapaziada? Num gol branco. Entendeu? Tá ligado? Rapaziadinha que roubou aí também. Se nós achar, papai vai ficar mais, 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 mais estranho. Ela disse que tá, tipo, mais preocupada com a sua imagem do que com a dela. Porque não é uma coisa que ela... Ou seja, certo, rapaziada? Os caras roubou o celular da mina aqui que eu ficava, certo, família? Aonde tinha várias paradas da mina dentro do celular, certo? Os caras tão ameaçando aqui no WhatsApp que vai... Que vai vazar, que vai mutuar na minha, isso e aquilo, aquilo e isso. Certo, família? Tão deixando aqui bem explícito, mano. Papo reto. Se passar algum bagulho aí, família, fica ciente que não teve maldade nem da mina, nem de mim, nem de ninguém, certo? Rapaziada, infelizmente há uns mano aqui sem visão. Tá pegando o bagulho. Tá achando oportunismo em cima da parada, certo? Do vídeo, querendo dinheiro nas costas dos outros fácil, certo? E é isso, família. Papo reto, já tô avisando aqui. Ou seja, até a mina inocente também tinha um vídeo no celular e nem lembrava o que nós fez. Eu falei, apaga, ela falou, apaga, pagamos, pum. Pra mim já tava até apagado, entendeu, família? Então, se vim vazar vídeo meu aí, de alguém ou isso, aquilo, mano, tá ligado, rapaziada. Roubaram o celular e tão fazendo esse bagulho aí, ó, na pilantragem. E vocês ou seus pilantrinhas? Seus pilantrinhas, vocês é safado, vocês, tá bom? Vai, fica tranquilo, o São Paulo é bem pequenininho, ó. Os moleque tá zoando a mina pra caramba, mano, tá ligado? Os moleque é sem visão, mano. Os moleque entrou no perfil da mina, tão postando foto íntima da mina, mano. Caralho, mano, os moleque, os moleque, mano, os moleque, mano, uma atiração, mano. Cara, os cara, os cara não tá tendo nem, nem coração, tá ligado? Com a saúde mental da mina, parça, tá ligado? Os cara roubou o celular da mina e tá postando bagulho no Instagram da mina, mano, tá ligado? Foto íntima da mina, mano. Falando, amo, 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 rir. Ô, mano, cês é louco, mano. Cês tem, cês tem... Ô, ô, mano, eu vou achar vocês, parça. Denuncia, por favor, o perfil aí, certo? Da mina aí, entendeu, mano? Por favor, família. Por favor, mano. Futo do meu coração, mano. Tá ligado? Por favor mesmo, tá ligado? Os cara tá zoando o bagulho, família. Por favor, mano. Eu não consigo marcar aqui porque eu bloqueei e ela me bloqueou. E, tipo assim, nós não fica mais, entendeu, família? Tipo assim, então, tipo, tava todo mundo desbloqueado. A gente tava, né, mano? Não tava mais ficando junto. Entendeu, rapaziada? Mas os cara tá tumultuando, mano. Entendeu, família? Por favor, mano. A mina é mina direita também, tá ligado? A mina é trampa, tá ligado, rapaziada? A mina dá o corre dela, tá ligado? Tipo assim, os cara tá agindo no mó safadeza, mó pilantragem, mano. Ainda mais com uma mulher. Mano, aí, um dia cê vai ter uma filha, parça. Cê que tá fazendo isso, entendeu? Cê vai ter filha, parça. Mudão é mil graus e o bagulho é louco pros homens aí, certo? Eu peço pras mulherada que me seguem aí mesmo, tá ligado, família? Vocês, mulherada, tá ligado? Denuncia pra mim, por favor, mano. Todo mundo que estiver vendo esse vídeo, denuncia o perfil pro perfil cair logo lá, mano, tá ligado? Eles tão postando uma pá de bagulho, mano, tá ligado, mano? Depois a saúde mental da mina vai ficar como, tá ligado? Quiser vazar meu vídeo aí? Bagulho meu? É isso. Vaz aí, mano. Mano, para de zoar a mina, mano. Por favor, mano. Cês tão chapando, mano. Esse bagulho ainda é nem bagulho de bandido, não. O que cê tá fazendo, mano? Ô, como cês robam o bagulho de uma mina? Só porque a mina não mandou o pix, cês vão ficar fazendo esses bagulho, parça. Postando bagulho na internet, parça. Aí, parça. O mundo é louco, parça. E vocês vão pagar. Então, rapaziadinha, muito obrigado pela audiência. Cara, se vocês viram esse vídeo e gostaram, eu quero agradecer de verdade. E falar pra vocês passarem no canal 2 ali sobre o vídeo do Orochi. O bagulho tá quente, tá ligado? Eu preciso que vocês confiram os vídeos nesse canal 2. Que a parada tá sendo muito bem feita ali pra vocês. E é daquele jeito. Valeu, rapaziada? Muito obrigado pela audiência. E se Deus quiser esse ano a gente bate um milhão. É nóis.